Amasse bem, deixe bem amassadinha, leve ao fogo, para cada quilo de banana você vai usar meio quilo de açúcar, lembrando que a banana bem madura ela já tem bastante açúcar então não precisa de mais, senão vai demorar muito para ela cozinhar, então agora nós vamos acrescentar a metade do peso dessa banana em açúcar, metade do peso da banana em açúcar vamos mexer bem, misturar bem e deixar para cozinhar, já estamos aqui com o fogão alheia acesinho da Silva e vamos deixar ele cozinhar, deixa de vez em quando para que ela vá cozinhando por igual, ok? Acrescente raspas de limão e o suco de um limão ou se você tiver menos quantidade de meio limão e deixe cozinhar, bastante! A partir desse momento você deve mexer constantemente porque se você tiver no fogão você abaixa o fogo e tomar cuidado com a banana espirra e faz uma queima, então uma colher de pau bem grande você vai mexendo e cuidando, tá? E não deixe pegar no fundo senão queima e fica amargo. Centenas de mexidas depois o nosso doce já está quase, não está ainda, vai levar mais uma meia hora ou mais ainda para ficar bom, mas ele já dá de ser, se você quiser um doce já está bom, mas nós vamos apurar ele de forma a fazer uma barra de doce de banana, uma bananada. Terminamos o doce, como você viu ele ficou bem bem consistente, esfriou, agora nós vamos colocar no pote e usar pode ser para comer, se você quiser pode fazer uma base, um recheio de bolo também, ele pode acompanhar o pão manteiga é uma deliciosa sobremesa também que você pode comer sozinho só com um sol um pratinho tudo isso, ok? Se gostou, não esqueça de curtir compartilhar, deixar o seu like aí para nós, não vai custar nada para você, mas para a gente vai fazer a diferença um abraço Música